Sensual Sensual Sejamos felizes Obrigado por ter vindo Sejamos felizes Longe Já são os meus dias Mas hoje Estou no ar Perderando Um beijo Que eu preciso curtir Mas quando te vi Aquilo era quase um amor Você me acelerou Acelerou Deixou de exibar Chegou pra mim Que eu também se laço Pois a sério Eu me quero muito mais Sejamos Por que eu também se laço Meu Deus Sim Pra você, se era boa, se eu quero a gente se amara mais Quando eu te vi, que era quase o amor Você me acelerou, me acelerou Me deixou de igual, me cheirou pra mim Quando eu te acelerar, quando eu te acelerar Eu me pergunto mais, quando eu te vi Quando eu te acelerar, quando eu te acelerar Eu me pergunto mais, quando eu te acelerar Eu me pergunto mais, quando eu te acelerar Chegou pra mim, eu tenho uma felicidade Pra todos vocês, eu me pergunto muito mais Muito mais perdido, faz o cara vencido A vencer de a mim, não vou ter que pagar Você me enlouquece, você me merece E da minha glória se divisa essa Não, não vou ter que pagar Obrigado.